Música Estamos de volta com mais um olhei de Digimon World 3 Agora esse episódio vai ser específico para tentar achar uma maneira de entrar no setor norte Só que do Amaterasu Eu vou tentar a minha primeira tentativa Vai ser pelo mesmo caminho ali que eu usei para voltar Tem muito tempo já isso Já tem um bom número de episódios já Em que eu fiz isso E é para lá que eu vou Muito bom quando dá uma hit KO Vai ficar mais explícito o lugar que eu estou indo assim que eu chegar lá Então não falo muito longe daqui não Só estou pelo caminho errado Mas essa escada Na verdade Eu vou arrumar um caminho diferente aqui Ao invés de ir para lá Eu vou primeiro no Loon Factory Que eu vou enfrentar um chefe Porque eu estou com vontade de enfrentar chefe Bicho grande é legal Eu tinha vencido Desse servidor Eu basicamente só venci o do protocolo Loonz lá Eu nem fui onde fica o Master Girano Tem várias paradas que eu não fiz ainda E assim Eu vou cuidar que estou perto Vamos lá Ganhar uma XPzinha legal Da hora ganhar um item bacana Então vamos arrumar Para lá O que é que aparece aqui de bicho? Que isso? Eu vou levar o nome dessa porra Lady Davinon Legal Legal Muito bom Matar com um golpe só E aí A próxima Subir para cá E aí Desgraça Ah, maneirinho esse bicho Ah, eu lembro dele Eu enfrentei muito dele Quando eu cheguei Eu estava entrando na cidade de açúcar Pelo esgoto Só que Ele era verde É A coloração dele Era diferente Isso eu acho meio escroto A parada que tipo Muita gente que faz RPG Fica fazendo Ou acho um RPG Ou coisas próximas E assim Mano Bicho level 1 Aí é aquele bichinho lá Aí depois Assim Level 10 Vai aparecer Um outro bichinho Só que só muda É exatamente igual a ele Só que só muda a cor Aí ele é muito mais forte Aí no level 100 Vai ter outro também Que é bilhões de vezes mais forte É exatamente igual Em todos os aspectos Exceto a cor também Então Eu acho meio escroto Não vou negar Vamos indo Ih, caraca Olha o tamanho dessa diamanta Vamos lá Vamos lá Blackwargromon Wow Um treinador Ei, vamos brincar Ninguém vem aqui Eu estou tão entediado Eu não posso Brincar Eu sei Só um pouquinho Uma batalha Ah, mas aí tudo bem Mas eu não vou facilitar Para você não Ei, é eu Que tinha que falar isso Nossa Eu não batalhei Há tanto tempo Vamos lá Pô, maneira Acho, hein Queria ele Vou começar com o meu Signature Move É Ele é forte Pelo menos não é tão rápido Vamos ao Mega Hill É, ele é rapidinho É, mano Vida que segue Eu vou Então eu só Vai lá Vamos no Hit Kale Acho difícil É, o especial dele Eu acho que vai ser Um pouco mais poderoso Do que o meu Não, foi mais fraco Do que a porrada Mas agora tem a porrada Tá, então agora Vamos com Vamos aumentar o meu irmão Mesmo Porque eu quero ganhar Eu tava projetando Ir com o WarGrowmon Que aí seria legal Black WarGrowmon Contra Grrowmon Mas Eu preciso ganhar XP com ele Defendeu o desgraçado Ah, vou atacar de novo Ah, vou atacar de novo Fortinho Porra, para de me defender Boa garoto É, não Quando ele me defende É triste Mas quando eu defendo ele É sensacional Lindo Vamos lá Mais um Mechanical Pass Tá na capa da gaita E o meu irmão morreu É, vamos lá Cara, eu vou com o Grappleomom mesmo Porque Pera aí Qual que tem melhor Defesa de máquina É, o Grappleomom Só que primeiro Eu vou reviver geral Porque eu quero geral Ganhar XP Esse golpe é muito maneiro Eu gosto muito desse golpe 574 574 Boa garoto Caça Ah, eu achei que ia dar muito mais XP Só que É, dividido em 3 O que vai dar de item? Eu perdi Mas foi divertido Muito obrigado É, também Tá em curtir Bem, pode Tem aqui Ei, espera um minuto É, eu vou te dar isso aqui Como agradecimento É, arrasar de arma É o meu tesouro Por favor, tome conta dele Eu vou Ver, né Porque, tipo Ele é um Black Warp Gilmon E eu tenho um Gilmon Não, que técnico O animal É, é Equipamentos Uh, maneiro Espera aí Isso aqui fica 820 832 Ok Será que eu tenho Uma coisa mais legal Para ele? Como é que está O Ponto com 30 TP com o Patamon E 20 Com o Mamon E 15 Com o Gilmon Então eu vou chegar no Legendary Dim Com 40 É, outra coisa que eu vou ver Então É porque Lembra Tinha um Mons em Amon Eu vou ver o que tem por aqui Vou dar uma explorada Não cheguei a dar um corre por aqui Então Acho nada mais justo E Porra Ele é muito maneiro O Mega Dramon Maneiro Para caralho Eu amo Como dá uma hit kill É o único motivo Que eu amo Qualquer coisa Que o Patamon Faz nesse momento Porque eu estava Botando muito mais Expectativa Na magia dele Treinei Esse negócio Para caralho E porra Não dá dano Cara Não dá dano Vamos lá Ver o que tem por aqui Nesse É que Tinha um Secret Room Né cara Aqui pra frente Mas eu não faço ideia O que é No Servidor Amaterasu Aqui também Tinha o Mons em Amon Lá que eu lutei Que eu não sei Se vai ter Aqui Uh Tem um King no Nemon Vamos lá Quem é você? Você É um tolo De entrar Na área Do Black King No Nemon Ah Que porra Você É um No Nemon Bem colorido Não ache Que eu sou Igual aos outros No Nemon Eu Black King No Nemon Eu Black King No Nemon Sou muito superior Aos outros No Nemon Superior É Não parece Então eu vou mostrar pra você Mostra então Filha da puta Ah ele é minúsculo Achei que ele era gigantesco Mano Oh Não Ah Lembrei que o Angemon Tem uma defesa Muito boa Contra Trevas Então tipo Ah A porrada dele Provavelmente Deve tirar Bem mais Congelado Ridículo Como é que você me congela assim? Ainda Que isso Eu vou ficar Congelado Pra sempre Não tô compreendendo Não É Patamon Morreu Mas foi no roubo Desse babaca Roubão 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 Foodcrap Leomon Também Vamos lá Saipan Twisto Pegou todos Não Só pegou Dois Ha 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 Otário Ele sempre defende um Né babaca Pupila negra Ah, mas eu não ia querer fugir de qualquer jeito, é ele quem deveria querer fugir, uuuh Leva mais um, vai levar mais um, acabou, acabou nada nele, ao ser que dê critical, não critou Tomara que ele não me paralise, não paralisou Ah, vou só matar mesmo e o problema é dele Hehehe, que morte ridícula, só virou um uuuh A gosma escrota Oh não, eu, o rei, perdi, mas você foi muito bem, você realmente é um rei Sério? Ah, eu tô muito feliz que você disse isso, você é um cara bom, eu vou te dar isso aqui É, um beat adaptator Agora, nunca, esqueça de mim, rei no demon Ah, merda, eu, eu, não tava esperando com batalha aqui não Bicho estranho, garba de mão Ih, perdeu pra mim com um de HP, otário É, agora a única coisa que falta pra eu finalizar a minha jornada aqui dentro É, ver o que tem ali no secret room O que é isso? Uau, uau, capturou bons treinadores E estão forçando eles a treinar Dimon pra fazer guerra Nós temos que parar eles antes que eles alcancem outros servidores Eu queria contatar outros servidores, mas eles acharam onde nós estávamos Nós descapamos até aqui, mas todo mundo Eles foram tornados em Oncmon É, não tem nada aqui não, só tem esse pessoal aí falando Mas enfim, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Vou começar o próximo vídeo na frente do Doomfactory Não Ali, é Por ali, sabe No BulletVade Então, é isso Até o próximo episódio É nóis